Fui desafiada a fazer um review sincerão sobre os dois aparelhos mais famosos, Ultraformer e Fotona, sem cortes e sem legendas falando a verdade. Desafio aceito, vamos lá. Gente, Ultraformer, qual que é a parte boa? É que, gente, o negócio é bom para afinar o rosto. Ele pega a camada profunda da pele, essa gordurinha aqui, como ninguém. E ele faz mesmo esse afinamento assim, ó. Aqui, pegando essa partezinha. E o negócio é maravilhoso. Eu mesma já fiz três vezes no meu rosto. Essa é a parte boa dele e praticamente nenhum outro aparelho faz isso que ele faz. Qual que é a parte ruim? A parte ruim é que dói um pouquinho, né? Então, por isso eu acabei trocando ele pela versão mais moderna, que é o Liptera. Que é bem menos dolorida. E a parte ruim, gente, é que demora. Três meses no mínimo. O negócio demora e muita gente fica decepcionada com o tratamento por conta disso. E, gente, ele é bom para um tipo específico de rosto. Se você não quer afinar o seu rosto, se você não quer diminuir essa parte, não faça. Porque você não vai gostar. Então, a indicação tem que ser muito boa. É para um tipo de rosto. Parte boa e parte ruim. Fotona. Qual que é a parte boa, gente? A parte boa é que o negócio é a última bolacha do pacote. É a Ferrari dos lasers. E ele é realmente maravilhoso. Ele é um aparelho muito moderno, muito tecnológico. Que estimula o seu colágeno daqui até aqui. Ele pode ser usado no corpo inteiro. Mas eu gosto mesmo, é para o rosto. Dentro da boca, nos olhos. Então, ele é muito potente, gente. Ele trata a flacidez assim como nenhum outro. É o meu aparelho favorito. Qual que é a parte ruim? A parte ruim é que é um negócio muito tecnológico. Ele é caro. E, gente, flacidez não se vê. Flacidez se sente. Então, nem sempre o resultado dele é visível. Ele vai ser incrível, aquele antes e depois bizarro como esse. Quando você tiver muita flacidez. O que é isso? É pele mole, gente. Se você tem uma pele firminha, você não vai ver tanta diferença. Mas saiba que o seu colágeno está sendo estimulado. E você está fazendo aquela poupancinha para envelhecer menor. Por exemplo, eu fiz foto no meu rosto. Deu muita diferença? Para mim, que tem um olhar clínico, sim. Mas para uma pessoa que é mais verruga, onde não tem, não vai sentir tanta diferença. Outra partilha que descama um pouquinho. Independente da intensidade que a gente fizer. Parte boa e parte ruim. Vocês já fizeram? Conta para mim nos comentários.